Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo você vai receber informações exclusivas de como foi o jogo treino do Corinthians, posicionamento tático, a postura dos atletas, tudo nesse vídeo. Vamos falar também do pacotão de reforços que o Corinthians espera anunciar nessa semana, inclusive o sonho de anunciar o Camisa 9 ainda nessa semana. Vamos falar também de Romero no Flamengo, será? E também de reforços no Santos. O time da Vila Belmiro visa mais três reforços para esta temporada. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, aonde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. 100% arábica, gourmet, café especial. Eu, inclusive, estou tomando o meu nesse momento aqui. Peça o seu pelo site reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos. O Santos fechou a contratação do Ricardo Goulart. Vai ser o camisa 10 do time, com status de estrela. E agora, Edu Dracena, que é o homem forte hoje do futebol do Santos, executivo de futebol. E mais a Cúpula Santista. Esperam fazer mais três contratações, novas contratações. E o Santos definiu que três contratações são prioridades. Quais são as posições que o Santos pretende entregar a Fábio Carilli e que o próprio treinador, ex-corintiano, pediu para a diretoria Santista? Primeiro, um volante de contenção. Aquele volantão mesmo que chega junto. Desde a saída do Alisson, o Santos ficou carente nessa posição. A ideia é trazer um volante que atue ali na frente da zaga, entre as linhas, para poder reforçar a equipe de Carilli. E também dois laterais. Um lateral esquerdo e um direito. Lembrando que o Pará não joga mais no Santos. A ideia é trazer um lateral para disputar a posição com o Madson, na lateral direita. E na lateral esquerda, a ideia é trazer um lateral para ser o substituto de Felipe Jonathan. Até porque o Carilli gostou da ideia de usar o Felipe Jonathan no meio campo, apesar do jogador preferir atuar na ala esquerda, como lateral esquerdo, mas ele tem algumas deficiências, principalmente no sentido de marcação. Mas a ideia é que o Santos inicie a temporada com o Felipe Jonathan na lateral, mas busque um jogador ali para fazer sombra para ele ou até mesmo para ganhar a posição. Vamos aguardar. São esses os reforços que o Santos pretende contratar, pelo menos as posições para a sequência da temporada. A ideia era trazer um centroavante também, mas com a renovação de contrato do Marcos Leonardo, já não está mais entre as prioridades trazer um atacante, um centroavante. Por enquanto, o Santos vai priorizar as laterais e também o meio campo, um volante de marcação. Depois, se pintar oportunidades de mercado, aí o Santos vai para cima, inclusive, para a posição de centroavante. Mas é isso. Essas são as posições que o Santos pretende trazer para a sequência da temporada. Dois laterais e um volante. Comenta aí, torcedor Santista, porque nós vamos continuar falando muito do mercado da bola. Comenta aqui embaixo. E o Romero, hein? Está sem clube desde que saiu do São Lourenço, que rescindiu o contrato com o clube argentino, e procura outro lugar para atuar. No Corinthians não há espaço para o Romero, apesar de alguns torcedores gostarem bastante do Paraguai. E o jogador surge aí sendo especulado no Flamengo. Isso mesmo. O Flamengo tem um grande elenco. Poderia ser aí o destino do Romero para as próximas temporadas. O que está acontecendo? Segundo o Nicola, o jogador foi oferecido ao Flamengo, que ainda não respondeu se há um interesse ou não. O Flamengo avalia ainda se seria interessante a contratação do Romero ou não para a sequência da temporada. O Romero gostou tanto da ideia do Flamengo, que deu até uma segurada na proposta que ele recebeu do Boca Juniors da Argentina. Lembrando que o time argentino quer contar com o Romero, quer montar um esquadrão, também está de olho no Benedetto, já pensou em Guerreiro, enfim, vai disputar a Libertadores da América. O Boca também não ganha já há algum tempo. E a ideia é montar um bom time. Fez uma proposta, uma proposta muito boa financeiramente ao Romero, que pode e tem grandes chances de atuar sim no Boca Juniors. A questão é que o Flamengo mexeu muito com o atacante, ele quer voltar ao futebol brasileiro e o que se fala é que o Romero quer priorizar a volta ao futebol brasileiro. Por isso o Flamengo mexeu com o coração do Romero. Vamos aguardar. Se o Flamengo se interessar, é bem provável que ele acerte com o Flamengo e abandone o projeto que já estava encaminhado, inclusive com o Boca Juniors. Caso isso não aconteça, o mais provável é que ele atue no time de Buenos Aires. Vamos aguardar, como a gente costuma dizer, e esperar o futuro de Romero. Alguns corintianos ainda gostariam do Romero. Gente, não tem lugar no time do Corinthians. O Corinthians montou uma seleção, vários jogadores, e não há espaço hoje para o Romero, pelo menos na minha opinião. Mas o Flamengo não sabe ainda, não respondeu. E o Romero quer jogar sim no Flamengo. Vamos aguardar o final dessa novela. Comenta aqui embaixo você, torcedor, o que você acha de Romero no Flamengo, no Romero no Boca. Você gostaria do Romero no seu time? Comenta aqui, vamos seguir falando muito do mercado da bola. Falando agora do pacote de reforços que o Corinthians quer anunciar ainda nessa semana. Lembrando que o Paulinho já havia sido anunciado, inclusive apresentado na semana passada. O Bruno Melo foi anunciado hoje pelo Corinthians oficialmente. O jogador que pertence à Fortaleza ficará por empréstimo no Corinthians até o fim desse ano. Foi um pedido do técnico Silvinho. É um atleta que gosta de atuar na zaga e também na lateral. Por isso que o Silvinho pediu a contratação do Bruno Melo, tanto na lateral esquerda, como também de zagueiro do lado esquerdo. E o Silvinho acredita que ele vai ser muito útil ao Corinthians na temporada. O Bruno Melo já está fechado. Outro jogador que o Corinthians pretende anunciar essa semana é Robson Bambu. O jogador já esteve no CT Joaquim Grava, já fez exames médicos. O Corinthians, aliás, ainda passa por algumas novas baterias de exame. É bom lembrar que ele vem de uma lesão grave no tornozelo e o Corinthians não quer fechar um empréstimo até o fim do ano. Ele pertence à Unice da França e o Corinthians não quer fechar um empréstimo até o fim do ano com riscos de pagar o jogador se recuperando no departamento médico. Enquanto os resultados dos exames não forem positivos, o departamento médico não dá o aval para a contratação e o Corinthians não vai fechar ainda essa contratação. Lembrando que o Corinthians não vai pagar pelo empréstimo do Robson Bambu e vai pagar somente pelos salários do jogador. Informação, inclusive, do meu timão. Informação que a gente confirmou também. Vamos aguardar para a gente, essa semana, saber quando vai ser anunciado o Robson Bambu, se vai ser ou não anunciado. Se não der problema nos exames médicos, eu acredito que o ex-zagueiro de Santos e Atlético Paranaense vai sim defender o Corinthians na temporada 2022 empréstimo até o fim do ano. Vai ter um valor fixo aí no contrato também, tá? Um valor fixo de compra e se o Corinthians gostar de aprovar o Robson Bambu, aí deve ir para cima e quem sabe contratar o jogador para as próximas temporadas. Mais um jogador que o Corinthians quer anunciar nesse pacote nessa semana é o Ivan, goleiro da Ponte Preta, goleiro, inclusive, com passagem por seleção brasileira. É um atleta que chega aí como uma espécie de sombra para o Cássio. O Corinthians está comprando 50% dos direitos econômicos do Ivan. O Ivan, já me falaram que está fechado, tá? Esse é um jogador que eu ouso cravar essa contratação. É claro, só se acontecer alguma coisa, em exame médicos, enfim, não assinou ainda. Mas o Ivan não se apresentou para os exames médicos porque testou positivo para a Covid-19 na semana passada, mas hoje já bateu negativo aí o novo exame que ele fez em relação à Covid. Vai se apresentar o Corinthians para os exames e tudo correndo bem também deve ser anunciado. E o Corinthians quer fechar esse pacotão de reforços com o Diego Costa, isso mesmo. Diego Costa, como eu venho falando para vocês, já adiantei muitas informações para vocês em relação ao ex-atacante do Atlético Mineiro. Ele rescindiu o contrato com o Atlético Mineiro. Já falei que a proposta foi feita. O Corinthians não pode falar nesses últimos dias, nessas últimas semanas. O Corinthians não pôde confirmar que fez proposta e sequer negociou com o Diego Costa porque ele tinha contrato com o Atlético Mineiro. Mas eu posso garantir para vocês que a proposta já foi feita. O Diego Costa sabe o quanto vai ganhar. O contrato é até o fim da próxima temporada. E a ideia é um salário aí de pouco mais de um milhão, um milhão e cem. É quase mais ou menos o que ele ganhava no Atlético Mineiro. O patrocinador do Corinthians já trouxe também com exclusividade. Vai pagar metade. Recebi até informação que pode ser até um pouco mais que a metade. Mas a ideia é de que o patrocinador não pague 100% dos salários do Diego Costa. Eles tinham esse interesse de 100% no Cavani, mas acabou não dando certo. Aquela proposta de 3 milhões de euros. Não deu certo também. 3 milhões de euros por temporada, tá gente? 20 milhões por temporada. 1 milhão e 700 mil por mês. Não deu certo porque o Manchester não liberou. O Corinthians seguiu acompanhando, monitorando o caso do Cavani e trabalhando também no caso do Diego Costa paralelamente. O Corinthians fez a proposta e aguarda uma resposta dos jogadores. Se tem uma coisa que eu falei para vocês aqui há um bom tempo, mas eu vou repetir, tá? Há um bom tempo eu já falei. A diretoria do Corinthians não confia no Diego Costa para garantir essa contratação e falar que está tudo certo. Por isso que o Corinthians nem se expôs publicamente dizendo que negociou com o Diego Costa. Eles acreditam que o jogador ainda visa a Europa e se pintar alguma oferta melhor, ele vai dar para trás em última hora e vai acertar com qualquer outra equipe. Nunca cravei o Diego Costa aqui. Nem sou louco porque nem a diretoria corintiana tem essa confiança. Eles acham realmente o Diego Costa um jogador que tudo pode acontecer. Pode acertar, pode falar não. Então não há essa confiança. Já trouxe para vocês essa informação, mas na audiência rotativa aqui do canal vale a pena trazer isso de novo para vocês irem com calma com tudo que vai sair, vai pipocar. Diego Costa pode jogar no Corinthians? Claro que pode. Já teve proposta. O Corinthians só aguarda uma resposta do jogador. As negociações estão adiantadas. É claro que pode. Mas não saia já comemorando porque nem a diretoria do Corinthians tem essa confiança. Eles acham que é um jogador sujeito a chuvas e trovoadas. Tudo pode acontecer quando o assunto é Diego Costa. Vamos aguardar a proposta feita que o Corinthians precisa de uma resposta do Diego Costa. E agora vai uma opinião, até pelo feeling, por tudo que eu conversei já por aí com as fontes em relação ao Diego Costa, eu acho que o Corinthians vai dar uma apertada nele essa semana. Se vai sair o resultado, a resposta essa semana, não sei. Mas que vai rolar essa apertada, eu tenho certeza que vai porque o Corinthians também não está afim de esperar muito tempo por esse centroavante, não. Se não, esperava pelo Cavani, que vai rescindir o contrato no meio do ano. Se rescindir, né? Porque eu também trouxe uma informação que o Manchester tinha alguns interesses em relação ao Cavani caso ele diminuísse o salário lá na Inglaterra. Tá bom? Vamos aguardar para a gente ver o fim dessa novela do pacotão de reforços do Corinthians para essa semana. E quem sabe, se enfim, pode sair esse camisa 9 nesse pacote. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Encerrando esse vídeo agora com informações exclusivas do jogo treino de Corinthians 1 Inter de Limeira 0. Primeiro vamos às informações que todos sabem. O placar 1x0 que foi conquistado no segundo tempo com o time reserva e com o gol do Duque Heróis. No primeiro tempo, o time titular que entrou em campo com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton. No meio campo, Gabriel entre as linhas. Aberto na direita, Gabriel Pereira. Aberto na esquerda, Roger Guedes. Por dentro, Paulinho e Juliano. E lá na frente, o Mantuan. Esse time empatou por 0x0 no primeiro tempo. Teve uma forte chuva que atrapalhou um pouco e vamos às notícias boas. Primeiro, a notícia boa, que é importante também. Tem notícia boa. A questão física dos atletas foi muito elogiada. Surpreendeu. Foi acima da média. A chuva, inclusive, foi um bom teste para aqueles que avaliaram a questão física considerarem que os jogadores voltaram realmente e acabaram surpreendendo. Ninguém abaixo. Jogadores, inclusive, com boa pegada, com força, velocidade. Enfim, a parte física do Corinthians, pelas fontes que eu conversei, essa questão foi bastante elogiada. A gente até fala muito do preparador físico do Corinthians em relação às palestras, aos pré-jogos. na TV Corinthians, no vestiário, aquela coisa. Vamos lá, aquela coisa. Mas, enfim, o que é certo é certo. A informação que eu recebi é essa, de que a parte física do Corinthians foi bastante elogiável e os jogadores acabaram até surpreendendo. O problema foi a questão tática. O Corinthians teve duas variações que me passaram. O Corinthians treinou no 4-1-4-1, que não é novidade para ninguém, e também treinou no 4-3-3. Teve uma variação. Então, vamos lá. O 4-1-4-1, a linha de quatro, o Gabriel entre as linhas, Gabriel Pereira e Roger Guedes abertos, como eu já disse, e Paulinho e Juliano por dentro. O 4-3-3 é uma variação muito comum quando o time vai para o ataque. O Gabriel Pereira espetou lá na frente com o Mantuan, junto com o Roger Guedes ficaram aqui três jogadores na frente e uma segunda linha se formou atrás, com o Gabriel no meio, o Paulinho pela direita e o Juliano pela esquerda. E assim, o Corinthians atacou no 4-3-3. Interessante, uma variação. Já aconteceu no ano passado? Já aconteceu. Aconteceu bastante? Não. O Corinthians tinha mais uma variação no 4-4-2 com duas linhas de quatro quando subia um por dentro para fechar no zagueiro junto com o atacante e o Corinthians fazia essa variação no 4-4-2. E agora essa variação no 4-3-3, mas o que me falaram é o seguinte, sabe, nada de novo, nada de novo taticamente, até porque a variação do 4-1-4-1 para o 4-3-3 é muito comum, gente. É só esses dois jogadores aqui espetaram e pronto. E o Gabriel sobe, encaixa na segunda linha e está resolvido o 4-3-3. Isso é muito comum. Quem joga no 4-1-4-1 sempre vai ter a variação do 4-3-3. Então, não dá nem para comemorar. Oh, temos um 4-3-3. Não é isso. É uma variação bastante comum quando o time está com a bola e está atacando. Isso é normal, repito. Agora, o que me passaram foi não teve nada de tático novo, não teve nenhuma formação nova e me ressaltaram que voltou novamente a depender do individual. o individual sobressaindo mais uma vez jogadas do Paulinho, chegando na área o Paulinho inclusive fez um gol que foi anulado pela arbitragem. Enfim, foi o que me passaram. Essa única variação do 4-1-4-3-3 inclusive foi o que me passaram uma variação que é pobre. O Corinthians estaticamente é pobre hoje com o Silvinho. Ele tem um 4-1-4-1 e só os jogadores que espetam ali para atacar e voltou a depender dos craques. Paulinho, enfim, jogadores que acabaram se destacando na questão do individual. Então, gente, o primeiro jogo já mostra mais ou menos o que vai ser. É claro que não dá para a gente definir um jogo, mas dá para esperar o 2022 dessa forma. O Corinthians pobre taticamente, mas com os craques resolvendo, o individual resolvendo e tentando se salvar pela questão individual. A notícia é ruim? Se a gente for pensar o time que o Corinthians tem, é preocupante. Por outro lado, se é o individual que vai resolver, é o individual que não falta no Corinthians. Tem Paulinho, tem Juliano, tem Renato Augusto, tem Willian, tem Roger Guedes, enfim, são muitos jogadores. Pode, inclusive, chegar um grande centroavante. Vamos aguardar para a gente ver esse Corinthians, mas as informações são essas. Me passaram assim, sabe? Nada de novo, taticamente. Bem pobre e dependendo do individual dos jogadores, contra a Inter de Limeira. E para mostrar a veracidade dessa notícia, dessas informações que eu colhi em off, é só ver o resultado. O time titular empatou 0x0 com a Inter de Limeira e o time reserva ganhou de 1x0. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. O pacotão do Corinthians de reforços, Romero no Flamengo e essa questão do Corinthians taticamente, informações de bastidores do jogo treino contra a Inter de Limeira. Quero o seu comentário aqui embaixo. Quero pedir também para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos rumo a 70k, 70 mil inscritos. Dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista. Seja membro do canal. São quatro planos, o link está aqui na descrição. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Você pode, inclusive, uma vez por mês, uma vez por mês participar comigo no vídeo aqui no canal, na nossa programação aqui no canal Café do Setorista. Tá certo? Ó, e você corintiano, um convite especial Café da Fiel de segunda a sexta-feira às 18h, o programa que mais cresce no YouTube. Um dos programas que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians. 2 mil corintianos simultâneos, 3 mil, 4 mil, 5 mil, quase 6 mil batemos na semana passada. Eu conto com a sua audiência mais uma vez e aguardo você para a gente tomar aquele café no fim de tarde, início de noite, no Café da Fiel. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu!